Eu falei esses dias na minha live, que eu falei assim, o pessoal tava falando assim, você viu a briga da... como é o nome dela, mano? Era uma empresária com... Mano, nem lembro, era um cantor, velho. Nem lembro, era um cantor. Empresária com um cantor? É, porque parece que o cantor foi lá e o cantor falou do Lula, não sei o que. Caralho, me fugiu da cabeça agora. Foi lá no Sul isso daí. E aí ela falou assim, ah, seu maconheiro, não sei o que, nossa bandeira nunca mais... Tipo, todos os bordões. Nossa bandeira não quer ser a vermelha? E seu maconheiro começou a xingar ele de maconheiro? Aí quando a gente terminou de fazer o react, eu falei assim, então, deixa eu explicar uma parada pra vocês. Esse negócio de associar o cara de esquerda a maconheiro tá errado. Porque o que não falta é maconheiro bolsonarista. Aí, tipo assim, eu tô na live, tem 3 mil pessoas, mas eu consigo ver a cara das pessoas me olhando quando eu falo isso. É, porque eu falei assim, mano, eu conheço maconheiro cirurgião, eu conheço maconheiro advogado. Isso. E advogado Osmond, não é advogado, tá ligado? Eu conheço maconheiro de todo tipo. É, tem artista, tem tudo. Isso, falei, então você não pode pôr na mesma caixa, tá ligado? Eu acho que vai pra esse lado, mano. Tem cara que consegue se controlar, velho. Tem cara que consegue. Tem cara que só consegue andar de skate e se fumar. Eu conheço vários assim. Então, o que define o cara saber se controlar ou não? Esse que é o ponto do lance. Eu acho que é se ele consegue ficar sem. Eu acho que excetuando aquela parte genética. Eu acho que é isso. Porque tem uns caras que não conseguem. É tipo, tomou uma guarda e... Tem cara que fala assim pra mim, legal, eu preciso fumar um antes de andar de skate, o que eu acho que é a coisa mais louca do mundo. Aí, de novo, pode ser um transtorno ao exercício do combustível. Obrigado. Porque... Não, cara, mas esse bagulho vai te deixar devagar. Como que você pode fazer um esporte? É que a maconha foca. É tipo no GTA que tu aperta o negócio e fica devagar. No Max Payne tinha isso. Isso, é verdade. Tava tudo mais devagar e tu acertava bem na cabeça do cara. É verdade, é verdade. É verdade, exatamente. Pra mim era muito louco isso, o cara falar isso. Tipo, pô, eu preciso fumar um que eu vou andar melhor. Aí eu falo, mano, não faz sentido. A mesma droga faz um cara criar uma música ou andar bem de skate ou destrói a vida do cara. É o indivíduo que vem primeiro antes da droga, né? Total. E é assim como tudo na vida. Será que também não é o fato do pessoal tratar como doença? O quê? Tipo assim, eu acho que deveria haver uma responsabilidade maior. Por exemplo, se eu bater o carro hoje e eu não bebi, a punição é uma, vai, se eu estraguei alguma coisa, sei lá, estraguei um poste. Mas se eu bati o carro e eu tava bêbado, eu acho que deveria ser, tipo, dobrado ou triplicado, Faz sentido, faz sentido. Mas acho que é. Hoje já é assim, né? Eu acho que é. Hoje já rola isso. Porra. Mas hoje tratam muito como doença. Ah, ele é o dependente químico, ele é um doente. Fala, mano, não é. Para aí. É que ele é também, né? Ah, eu não consigo ver esse cara como doente. Porque ele não tá normal, né? Ele não é um cara normal, um cara bem... Mas ele não é, mas não é que ele é uma gripe. Mas é a doença, tem várias formas. Não é, não é, é uma doença que você buscou, cara. É uma gripe psíquica. Tem cara que busca, entendeu? Ele busca... Mas isso não ameniza? Isso ameniza, velho. Isso faz amenizar a coisa. Cara, eu acho que não. Tira a responsabilidade do cara. Ó, eu vi um maluco aí, quem foi? Hoje eu vi, não sei que raio que era. Ah, era o Cortella. Cortella falando assim, pro Rafinha Basso. Não sei quando, eu vi um corte lá do Cortella pro Rafinha Basso. Ele falando assim, porque eu acho que os políticos não podem ser considerados... Porque ele tava dizendo o seguinte, se você falar que político é psicopata, e a psicopatia realmente é um transtorno de personalidade antissocial que é de nascença, você tava meio que amenizando a canalice do político. Mas eu acho que não dá pra amenizar o efeito. Você entendeu? Independente de quem quer que seja. De novo, se o Monark tem um problema genético de precisar se drogar, ou ele tá no transtorno obsessivo-compulsivo, que daí já mexeu com o comportamento, ou ele só é um cara controlado e consegue fumar de vez em quando. E isso, fumar ou se drogar... Monark, eu tô falando no exemplo do Zé, o Zé. E isso me trazer um prejuízo, eu tô cagando. Se é genético, se é obsessivo ou se é recreativo. Trouxe isso, segura bronca. No momento que ele trouxe prejuízo pra mim, segura bronca. Então eu acho que independente se é doença, se é... Porque se não, você vai começar... O que mais acontece é trazer laudos. É, então, tá ligado? Ah, olha! É isso aí que eu sou contra, porque aí o cara mete lá, eu sou doente, mas, por exemplo, na justiça tem o negócio que se você for considerado louco mesmo, insano, você tem uma punição diferente, né? Você nem pode ser punido, você tem que ser separado da... É o cara que enfiou a faca lá no Bolsonaro. Passou quatro anos, quatro ou três, foi reavaliar o caso. Quatro, né? Porque foi em 2018, quatro. É, tá certo. Então ele foi ser reavaliado. E olha que loucura como é a justiça, né? Se ele fosse reavaliado e considerado... Você cantou essa bola. Lá na... A gente tava junto nesse dia, né? Imagina aí. Olha a merda que é a justiça. Olha que loucura. Então até o negão falou, cara, vocês tão abrindo brecha pros maluquinhos virar terrorista. Pra todo mundo, é. Pra todo mundo meter esse louco aí. É, vou agora, né, traduzir. Olha o que aconteceu. O cara enfia a faca lá no Bolsonaro. Aí, naquela época, eu fiz os testes lá, o cara falou, cara, esse cara é maluco. Então, ele não pode ser condenado, mas também ele não pode ser solto. Então, põe ele no manicônio. Então, ele tá lá no presídio, que é o manicônio. Aí passa quatro anos. Eu faço o teste. Se ele estiver são, ele vai pra rua. É mesmo? Cara, mas dá pra você ficar são? Ele vai pra rua. Não, mas aí, e se você fizer o inverso? Eu quero matar o monarque. Mas com ódio mortal, assim, de eu faço uns cálculos. Eu te mato. Aí começa a comer bosta. Entendeu? Pra parecer malucão. Fumar uma nota de cem reais. Aí passa quatro anos, o cara faz o teste em mim, eu falo, ok, tô bonzão. Os caras têm que, obrigada, me botar na rua. No filme do... É um hack, né? Nos temas jurídicos, entendeu? No filme, um dia de treinamento, os caras têm essa discussão. Entendeu? Porque ele vai encontrar os policiais, ele encontra o negão lá, encontra o promotor, um juiz e mais um outro cara, porque ele precisa de um... Como é o nome? Quando você vai invadir a casa do outro, você precisa de um... Um motivo? Um mandato. Não, não, um mandato. Ele precisava de um mandato. Aí ele foi comprar o mandato com esses caras que são corruptos. Aí eles estavam conversando, aí o cara falou assim, aí um começou a rir, ele falou, ah, pode rir, já virou piada mesmo. Ele falou que, ah, eu tava atrás de um cara há um tempão e tal, aí o que o cara fez? Ele pediu manteiga de amendoim e tal, aí os caras deram manteiga de amendoim pra ele, ele pegou e enfiou um monte de manteiga de amendoim na calça. Na hora do julgamento, ele pegou e enfiou a mão na bunda assim, pegou a manteiga de amendoim e lambeu. A juíza tirou ele como doido. Maluco. E agora ele tá preso como doido e vai sair. O que eu achava, eu achava que o cara, se fosse considerado são, que ele fosse pra julgamento. É, eu também achava isso. Mas no dia o advogado, foi até o Guilherme, eu acho, que falou isso pra gente. Foi até o Guilherme que o advogado falou. Porque teoricamente ele não tem mais a doença que fez ele cometer esse crime, então tá de boa. É. Que é... É, no sistema judiciário aí, né? Tem muitas... Não, porque tem vários tipos de doido. Cara, que esquisito, né? A gente tem mania de achar que o doido é o cara que, sei lá, pegou a mão na bunda e comeu a merda. Não. Não, tem vários tipos de doido. Mas é que nem o Ricardo falou, se você vai considerar o cara são, ele tem que pelo menos cumprir o resto da pena... Como são? Num presídio normal. Sim, você só vai tirar ele de um presídio de doido pra um presídio comum. Que dizem que é pior que o comum. É pior. Ele foi solto o cara do Bolsonaro? Não. Ele foi considerado ainda com problema. É. Não vão soltar esse cara nunca. Se ele saísse por agora, ia ser esquisito, né? Porque se nós... Até isso, levantaram essa bola. De quatro em quatro anos, ele... Levantaram essa bola aí. Entendeu? Porque tipo, que porra é essa? Ia ser muito esquisito. E tipo, ainda fala assim, vai lá. Ainda tem tempo de rolar um negócio esquisito aí, né? Acho que não vai mais. Porque todo mundo falou que alguma coisa ia acontecer até o dia da eleição. Todo mundo tinha essa opinião. Foi aqui a Lênin sensitiva? Não, não. Tipo, todo mundo falando... A Lênin sensitiva que falava... Bolsonaro não vai chegar até o final. Esses dias pegaram com faca, você viu? Numa manifestação, tava com uma faca e grudaram o cara. Do bolso? Porque ele tava se fingindo de... De Adelho? Não. Diz que o cara tava se fingindo de mendigo. Mas aí depois eu pensei, falei, mano, mas eu conheço vários carroceiros que andam com facão. E tem que andar, né? Então, tipo assim, tipo... Às vezes era mendigo mesmo. Às vezes era mendigo mesmo. Sim. Entrando, não é? O Adelho fodeu a vida dos caras, né? Não era. Pode usar faca, mas... É, e pô, você mora na rua, você tem que estar com uma faca, né? Com uns 20 cachorros. Faca, cachorro, os caras andam com tudo, velho. É. Eu falo que em São Paulo, mano, os craqueiros expulsaram os mendigos. Hoje você não tem mais mendigo. É difícil você ver um mendigo. É. Hoje você tem o craqueiro, e o craqueiro ele rouba o que tiver, velho. Ou os mendigos viraram tudo craqueiro também, né? Pode ser. Pode ser também. Não, porque antigamente você tinha o cara que morava na rua, morava na rua, mas às vezes ele não era nóia, às vezes ele só era bêbado, às vezes ele só gostava da rua. Eu conheci gente que gostava. É isso aí. É o cínico. Gostava da rua. Você sabe que... E olha que interessante, né? Isso existe desde os tempos imemoriáveis lá. O Diógenes, que é o... Eu considero até um filósofo, né? O pai do cínico. O cínico que é como cão. O barato dele era esse, né? Era tipo assim, cara, eu quero morar na rua. Eu quero viver na rua. É porque a rua te tira a resposta, né? Liberdade máxima, né? É liberdade máxima. Exatamente. E aí ele vivia com o que davam pra ele comer, ele morava dentro de um barril, e não era o Chaves, mas ele morava dentro de um barril, e ele andava com uma lanterna dizendo que ele tava buscando na Grécia um homem honesto, e ele não achava. Então, é... E ele... O louco é assim, ó. Tem gente... E ele foi professor do Alexandre o Grande. Aí. É, é... Porque você, quando você conversa com esses caras, os caras te mostram um mundo... Pra gente é muito estranho isso. Tipo assim, cara, você tá dormindo na rua. Tipo... No concreto. Acabou. Acabou. Qualquer um pode chegar lá e te abordar e fazer qualquer coisa. Mas o cara enxerga de outro jeito, o cara enxerga como a liberdade máxima, ainda mais em São Paulo, onde você tem as benesses de estar na rua. O que são as benesses, muito entre aspas, de estar na rua? Então, por exemplo, você precisa de roupa? Você tem. Você tem vários albergues que te dão roupa, tá ligado? Tem as próprias pessoas que passam e te dão roupa. Se você precisar de dinheiro, você também vai ter, porque você tanto pode trampar com a reciclagem, onde você pega qualquer coisinha e faz o seu dinheirinho ali, caso você precise comprar alguma coisa, mas na grande maioria das vezes, o que você precisa comprar é droga ou cachaça, tá ligado? Porque tem o cara que não se droga e tem o cara que só bebe. Tem isso. Ou um cigarro. E você tem sexo, porque você tem as craqueiras, tá ligado? Sexo você vai ter. E às vezes você pega uma que está na mesma situação que você e ela vira tipo sua mina. É, isso aí. Entendeu? E você tem ali a total... Comida é adoidado. Comida é o que mais tem. Comida é adoidado. São Paulo, você não passa de fome nunca. Pô, mas tem 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, cara. Aonde? No Brasil. Não sei, é só o que dizem para mim aí. Em São Paulo não pode ser, velho. Em São Paulo não pode ser. Em São Paulo, se você for agora, 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 em qualquer praça, você vai ver marmita jogada no chão. Os caras desperdiçam comida, cara. Pô, mas em São Paulo, o que mais falam é que os caras que são de fora de São Paulo, quando chega aqui, a coisa que mais chama atenção é gente pedindo comida. E o que mais tem a comida jogada fora. Eu lembro que quando eu vim para cá a primeira vez para fazer show, a primeira interação social que eu tive, assim que eu desci do hotel, foi um cara me pedindo comida. Aqui em São Paulo, isso é... Mas ele pediu comida ou dinheiro? Comida. Ele pediu a comida? Isso é difícil de ver. Ah, você pode pagar um negócio aí para mim. Você vê o cara que tem o dinheiro para a comida. Isso é muito comum aqui em São Paulo. Eu que sou de fora, eu percebi essa diferença chegando aqui. É muita gente pedindo comida. Porque aqui você tem o bom prato, aqui você tem o pessoal que dá comida. Você tem muita ONG, você tem muita... Por isso que eu falo, a gente não pode comparar o centro com a periferia, por exemplo. Na periferia, a galera que tem fome, eles passam de casa em casa. Então é comum você estar no meu prédio mesmo, é comum o cara chegar e pedir ou óleo usado, que agora o pessoal pede muito também, porque você consegue vender o óleo usado. Ou o cara te pede, sei lá, um quilo de alguma coisa, um quilo de arroz. Ou então no mercado, no mercado também é comum. Você está no mercado e o cara fala, pô, mano, tinha como você me pagar esse arroz aqui e tal. E eu vou falar, real, mano, você tem que medir quem é o cara, velho. Porque muitas vezes o Noia também vende isso. Tá ligado? O Noia também vende. Cara, a sacanagem disso desde sempre. O Noia vende cesta básica, velho. Cara, você tem uma ideia. Frauda. Não, tá ligado? Frauda. Ração. Ração eles conseguem também. Negão, você conhece a Zona Norte, Negão, ou não? Pouco, bem pouco. Eu morava a dois quarteirões da Marconi. Na favela Marconi, mais para lá, funerária. Essa é famosa por causa do baile funk. É, funerária que é mais para lá. Cara, eu morava a duas quadras da Marconi, dois quarteirões da Marconi. Às vezes tocava, como você falou, na periferia, de porta em porta. Principalmente antes, que era mais difícil. Hoje você tem muitos planos sociais, ONGs, bom prato. Então é muito difícil. Você fala, pô, o cara está... É muito difícil. É que o Negão falou, que se você estiver afim mesmo, você fica... Um dia de reciclagem, você consegue 50 conto. É, mais... Aí você está alimentado para o mês inteiro, no bom prato. O problema é que os caras bebem, droga e o dinheiro vai embora. E no fim... Ah, desculpa. E aí, o que acontece? Cara, quantas e quantas vezes, logo que a gente, inclusive, a gente não sabia da malandragem, quando a gente foi morar lá, aparecia uma criancinha, tipo assim, imagina 9 graus. E a criancinha só de cueca. Só de cueca. Sem sandália, sem nada. Bati e falava assim, me dá uma roupa. Por favor, me dá uma roupa. Com 9 anos, 8 anos. Cara, você tira do corpo. E vestia a criança inteira. Passava três casas, a criancinha pelada, pedindo roupa. Aí, daqui a pouco, quando você vai lá embaixo, aí você tem lá uma Kombi. Tem a loja. Uma Kombi velha. Todas as roupas do cara. Cheia de roupa, cara. Tanto é que até hoje, até hoje, isso virou um... A Marconi era um polo de pessoas que faziam isso. De vender roupa usada para o Nordeste. Então, ele fazia o cartão, separava e vendia para o Nordeste. E usava essas crianças para pegar essa roupa. Para fazer a ceninha ali, né? Você tinha um pessoal que alugava filho. Sim. Alugava filho para pedir dinheiro no farol. Caralho, isso é tipo escravidão máxima. Isso, mas tem a doidado. Tem a doidado. Se alugar neném, se alugar criança de 5. Tanto que, às vezes, eu passava assim, eu olhava assim e falava... Mano, você não é filho dela. Você não é. Vocês são muito diferentes. É porque as pessoas têm que fazer comover a outra pela situação. Aqui no Glicério, você tem o caso da galera que só aparece faltando 20 dias para o Natal. Aí aparece uma galera faltando 20 dias para o Natal, que é para eles pedirem dinheiro, tá ligado? Quando a gente fala assim, ah, mas você, a fome e tal, e não sei o quê, mano. Você tem que ir de lugar para lugar, velho. Lugar para lugar. Uma coisa, sei lá, numa cidade de interior, aonde, mano, a luz e a água não chegam direito. Você vai ter, mano, muitas pessoas com fome, muitas pessoas dependentes de programas sociais, tá ligado? Então isso faz você ver diferente, tá ligado? O que vocês acham dessa parada de dar dinheiro? O Estado dar dinheiro para todo mundo, que nem eles estão fazendo agora? Cara, é assim, eu acho que é de lugar para lugar. Eu acho que é de lugar para lugar. Eu acho assim, existe uma situação, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem o lado que tem gente que, assim, a fome não espera. A merda que a fome você tem todo dia, você não acaba com a fome. Ah, acabei com a fome. Você diz essa loucura, é mentira. Fome é um processo. É um processo, você tem fome todo dia. Sim. Então se você, como o Negão falou, tem lugar que não é que a pessoa é vagabunda, não tem trabalho. Não tem trabalho. Não tem trabalho, não tem trabalho. É que nem eu falo, não adianta a gente falar de São Paulo ou grandes centros. Cara, grandes centros é outra história, é outro mundo. Eu vivo falando isso, eu falo, mano, a cidade de Tiradentes é um lugar que é só alegria, eu amo demais aquele lugar. Mas é um lugar onde só moram as pessoas, o dinheiro não mora lá. Não mora porque não tem trabalho. Exato. Se todo mundo lá fosse depender de trabalhar na cidade de Tiradentes, o Negão morria de fome. Por isso que eu acho que a grande, aí vamos lá, aí distribuir. Cara, onde tem desigualdade, você vai ter que distribuir. É. Em ponto final. Pra sempre, aí não. Porque, cara, de novo, o brasileiro é um povo trabalhador, cara. É que tem que pôr o cara no jogo de volta, né? Do jogo de volta. Mas como é que eu acho que põe no jogo de volta? Levando o emprego pra aquele lugar. Uma das coisas. Ô, Negão, sabe o quê, cara? Porque, ó, todo mundo, o mundo inteiro, o mundo inteiro, o mundo inteiro tem periferia. O mundo... A França tem periferia. Em Londres tem periferia. Sabe qual que é a diferença da periferia da França pra periferia do Brasil? Tem metrô. Então, o cara pega um metrozão, amigão, com transporte legal, ele vai sentadinho ou vai de pé, mas ele tem condições de trabalhar longe. Então, e voltar de casa e andar lá, sei lá, 500 metros, porque ele não mora na avenida, e não ser assaltado. Não vir um cara e roubar o celular dele. Por isso que eu falo, se você investir em transporte, em segurança, escola e hospital... Mas isso a gente tá falando só de grandes centros. Não, isso tem que... Por isso que eu tô falando. Eu acho que tem que espalhar isso e criar essa situação. Imagina isso tipo numa São José dos Campos, por exemplo, que já é uma cidade interior. Ela já tá bem longe... Ela não é que nem Mauá, que tá aqui do lado, ou que nem Santo André, que tá aqui do lado. Que Mauá e Santo André são cidades que, mesmo que elas não comportem emprego pra todo mundo, o cara pode pegar um trem, mano, e... Mas é isso, mas a malha, ela começa... Negão, tem gente que mora em Mogi e trabalha em São Paulo. Mas Mogi, você tem um trenzão, Ricardo. Por isso que eu tô falando, bicho. A malha vai crescendo, cara. Aí daqui a pouco você tem um polo de Sorocaba, você tem um polo de Campinho. Você vai crescendo. Exato, exato. Você cria em Sorocaba, você cria em Campinas, você cria em Ribeirão Preto, você cria em Bauru, em Santos. Você entendeu? Mas o problema é mobilidade. Às vezes o cara tá preso ali e ele não tem grana pra ir trabalhar fora da cidade dele. E na cidade dele só vai ter emprego merda, velho. É emprego merda. Vai ter emprego de um salário mínimo e olha lá, velho. Mas olha... Longe pra caralho, né? Longe pra caralho. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. Tchau.